Um relato que aconteceu antes que eu conheço foi em 2014, eu namorava um rapaz e ele tinha um primo, o primo dele estava preso, aí depois ele foi solto, aí ele começou a se envolver com drogas, aí ficou devendo uns caras, aí beleza, aí teve um dia que ele sumiu, e ele morava na Casa Verde em São Paulo, aí ele pegou, levou uma surra e encontraram ele lá perto do hospital de Taipos, aí levaram ele para lá, aí ele ficou internado, só que tinha parado, não sei se é o coração ou se é o cérebro para dar a morte total, aí esperaram parar, um desses dois para dar o óbito, aí a mãe dele doou os órgãos, aí no caso, liberaram para o velório, era umas onze e meia, meia noite, aí eu estava lá no quarto com a minha sogra e meu ex-namorado, aí eu vi para o portão da rua, o primo dele estava lá parado no portão, depois de morto, ele ficou parado uns dez minutos no portão na casa do meu ex, e aquilo me arrepiou toda. Boa noite, meu nome é Anastácia e eu moro no interior do Ceará, não vou especificar a cidade, porque eu ainda moro nessa casa do relato. Essa casa, onde eu moro atualmente com a minha família, ela é muito antiga, ela é desde a época que os meus avós eram jovens ainda, tem muita história lá dentro, e consequentemente tem muita coisa estranha, tem muitos fantasmas e tem umas coisas muito esquisitas que eu vejo como irmã desde que a gente era criança. E eu lembro que a gente comentava com a minha avó as coisas que a gente via, e ela sempre falava que não era nada, que a gente estava ficando louca. Eu não sou muito sensitiva, quem é mais é minha irmã, mas eu presenciei algumas coisas, então eu tenho um pouco de embasamento para falar sobre. Tudo começou quando eu e minha irmã, a gente foi morar na casa da minha avó, minha irmã chegou para mim e falou, numa tarde, que ela tinha escutado uma menina chorando, e aí eu não tinha escutado, então eu achei muito estranha para mim. Mas quando ela falou, eu acredito, né, porque como eu falei, a gente já está acostumada a ver e ouvir essas coisas. Aí até aí tudo bem. A gente seguiu a vida normalmente, e um tempo depois, um tempo, muito tempo depois, acho que um, dois, três meses, a gente estava, eu e minha irmã, a gente estava na sala, assistindo TV, e aí quando a gente terminou e foi para o quarto, a minha irmã mais nova estava deitada na rede, e aí ela estava falando sozinha, no escuro, e só minha irmã viu. E ela chegou e perguntou se ela estava bem, o que ela estava falando, e ela só continuou falando sozinha. E aí ela levantou da rede e foi andando, tipo, ela saiu do quarto e foi andando até a cozinha. E aí quando ela passou pela minha irmã do meio, a minha irmã do meio é essa que eu falei, que é sensitiva. Quando ela passou pela minha irmã do meio, minha irmã mais nova acordou, e aí ela falou que não sabia o que estava acontecendo, ela só acordou do nada, e ela não é somâmbula. E aquilo foi muito estranho, foi muito estranho. E aí a minha irmã do meio falou que quando ela viu a minha irmã mais nova conversando, sozinha, ela viu como se fosse um homem perto dela, um homem grande. E esse homem, eu já vi ele uma vez também. Eu lembro que uma vez eu estava deitada assistindo TV, e aí eu vi alguma coisa preta no canto do quarto. E aí começou a crescer, 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 tomou a forma de um homem e veio andando em minha direção. E eu não me mexia, porque eu estava, eu comei sem força. E aí quando eu fechei o olho e abri, ele sumiu. Outra vez eu vi ele na cozinha, também se aproximando de mim, e aí quando eu liguei a luz ele sumiu. E outra vez a minha irmã viu ele atrás de mim no quarto. A gente também não sabe o que é isso, não sabe porque ele aparece, mas ele não faz nada, ele só aparece. Ele não tenta contato, ainda bem, ele não faz mal pra ninguém, ele só fica aparecendo e desaparecendo. Eu estava no ano retrasado, no caso, né? Meados de julho pra agosto. Estava com um ex-namorado meu, ele era de Pernambuco, ele estava trabalhando em São Paulo. A gente foi num hotel da Lapa, aqui em São Paulo. A gente estava dormindo, estava tranquilo, aí era por volta de duas e pouco da manhã. E eu olhei pro lado. Aí lá perto da porta tinha um rapaz, um homem negro, com terno preto e chapéu preto. Ele, quando eu vi ele, eu dei um grito. E aí, quando eu gritei, e o meu ex acordou, ele sumiu. E a segunda vez que eu vi esse homem, a gente estava numa casa aqui em São Paulo, aqui na minha cidade, Francisco Morato, onde a gente tinha alugado. Aí eu ficava um pouco lá e ficava um pouco com a minha mãe, né? Aí, foi por volta de duas e pouco da manhã, eu senti muita vontade de ir no banheiro. Aí eu abri o olho, esse mesmo homem estava parado lá na porta. Só que dessa vez eu não me assustei. Ele ficou uns dez minutos me olhando. Ele estava de preto, roupa preta, paletó preto e um chapéu preto. Aí ficou uns dez minutos me olhando e depois sumiu. Um tempo depois disso, a minha irmã começava, a minha irmã do meio, escutava muito voz de homem pela casa, tipo, me chamando ela ou só conversando coisas que ela não entendia e voz de menino também. E aí ela me contava tudo no dia seguinte, porque é engraçado, porque ela vê e escuta e sente, mas ela tem muito medo. Então ela só me conta de dia, porque de noite ela tem medo. E era uma dessas coisas que acontecem pela noite. Ela relatou uma vez que ela escutou um homem conversando com uma menina no nosso quarto. E aí ela ficava escutando batida na cama, batida na porta, na parede, essas coisas. E ela ficava com medo. E aí ela me contava, e como a gente não sabia o que fazer sobre, a gente só relevava e seguia a vida. Um dia, eu acordei oito horas da manhã por aí, oito horas, sete horas, e eu escutei batidas de um guarda-roupa. E o guarda-roupa que a gente tem lá em casa, ele é muito antigo, muito antigo. Desde quando a gente era pequena, que aquele guarda-roupa tem nesse quarto que a gente dorme. E eu escutei batida, como se estivesse sendo de dentro do guarda-roupa. E a porta estava entreaberta. E não tinha ninguém, porque a gente dorme sozinha por lá. E não tinha criança, nem a outra pessoa, nem qualquer outra pessoa que entrasse lá dentro. E aí eu escutei e dormi de novo. Porque eu fingi que nada estava acontecendo. Aí, a minha irmã, quando foi umas dez e pouco, depois que todo mundo levantou, minha irmã chegou pra mim e falou que teve um sonho muito esquisito, de que ela viu uma menina, ela escutou batidas no guarda-roupa, e quando ela foi abrir, tinha uma menina chorando dentro dele. E aí ela pediu socorro. E aí a gente achou muito esquisito. Porque eu tinha escutado as batidas, e depois ela sonhou com aquilo, e aí foi muito estranho. Aí até aí tudo bem. A gente ficava vendo essas coisas e escutando, mas a gente relevava, porque como a gente já estava acostumado, desde criança, a ver e ouvir, a gente, ah, tudo bem, é da casa. Não tem problema. Não mexendo com a gente, tá ótimo. E aí, um certo dia, o nosso pai, que não mora com a gente, ele mora em outra cidade, ele ligou pra minha irmã, do meio, e ele falou um negócio mais estranho, de que ele tinha que passar umas rezas pra gente. Eu não sei direito, era mais com ela. Ele tinha que passar umas coisas pra ela. E aí a minha irmã chegou pra mim e falou que o nosso pai, a gente nunca falou dessa menina pro nosso pai, a gente nunca falou nada dessas coisas assustadoras pra ele. Mesmo ele também vendo e escutando, a gente não achava relevante contar pra ele. Ele chegou pra minha irmã e falou que essa menina, ele tinha visto ela também naquela casa e que o pai dele também tinha visto e o avô dele também viu. Pra vocês terem noção de como aquela casa é antiga. E ele disse que aquela menina, ela chorava porque ela morreu antes de ser batizada. E aí alguém tinha que batizar ela. Então, sempre que ela chorava pra alguém, a pessoa tinha que batizar ela. Só que como ela passou esse tempo todinho, ou todas essas gerações e nunca foi batizada, ela ainda continuou chorando. E ela chorou pra minha irmã. Minha irmã não sabia e não batizou ela. E aí nosso pai disse que agora só quando um dos nossos filhos, tipo, os meus filhos ou os filhos dela ou os filhos da semana mais nova, ouvirem ela chorar, vão ter que batizar essa menina pra ela sair, pra ela ir em paz. Por enquanto ela vai chorar até que isso aconteça, até que alguém vá lá e intervenha. A gente não sabe 100% de certeza se realmente é uma menina, se ela realmente morreu antes de ser batizada. Porque como é uma coisa muito antiga e tá na casa há muito tempo, eu não acho que seja só um fantasma. Eu acho que talvez seja uma coisa pior, uma coisa mais pesada. Porque eu lembro que quando um amigo meu e da minha irmã foi no nosso quarto, ele mora em outra cidade também, ele veio nos visitar e ele ficou lá no nosso quarto com a gente conversando. E aí ele lê carta, ele também é sensitivo. E ele falou que ele sentiu uma coisa muito pesada, muito forte lá dentro do quarto. E ele não é a primeira pessoa que fala, tanto que quando eu falei que meu pai ligou pra minha irmã pra passar umas rezas, era justamente pra ela limpar o quarto, tipo, se livrar do que tivesse lá, porque era muito pesado, era muito forte. E ninguém sabe o que que é. Tanto meu pai quanto o meu amigo falaram que era, tipo, uma coisa forte, mas não especificaram o que que era, não falaram nada. Depois disso eles até esqueceram. E aí a gente não sabe o que que tem lá. Eu tenho medo, eu não sei se essa menina é só uma menina ou se ela é realmente essa coisa pesada que tem no quarto. A minha irmã mais nova falando com o homem foi nesse quarto, as vozes que a minha irmã do meio escuta foram nesse quarto, as batidas no guarda-roupa também foram lá, o sonho da minha irmã, a menina também tava nesse quarto. Então, tipo, tem alguma coisa ali que eu não sei explicar. E ninguém sabe. E é isso, não sei se deu pra entender muito bem, mas essa é a história que eu tenho que contar. Obrigada por me escutar e boa noite. Muito obrigado, Maria e Anastácia. Gratidão, amigas, por terem compartilhado os seus relatos nesse vídeo. Se vocês quiserem enviar suas histórias pessoal, na descrição do vídeo tem um link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão sempre aqui acompanhando o canal, aos que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês, e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí E aí Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês,